E aí, São José do Rio Preto, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor. E eu sou o Matheus. Parabéns pelos 161 anos. A gente ama morar nessa cidade. E agora vai começar pra vocês o programa do nosso amigo... Carlinhos Pinheiro. Alô, galera! Vitor Matheus e a sensação do sertanejo. Vamos pra 161 anos de São José do Rio Preto, a capital da Viola do Brasil. Parabéns ao prefeito Valdomiro. Você confere aqui aniversário da capital da Viola, capital canto do Brasil, São José do Rio Preto. Depois você confere uma matéria com o Mário Frias, Elite das Arenas em Unif. Uma matéria que eu fiz com o Mário Frias, que está na Rede TV em São Paulo. Tem uma matéria também com o presidente, ex-presidente, Pedro Batista, que foi um grupo muito tempo com a América, com o filho do voto, com a América, com o voto. Você confere essa matéria exclusiva aqui no Canal 16 com Carlinhos Pinheiro. Tem também aí a Armazém Fest. Parabéns ao milhão, ao marido lá de fronte, ao Gagota 1. Você confere aqui também no Canal 16 essa matéria, essa entrevista lá na Armazém Fest, que foi inaugurada recentemente em Rio Preto. Você confere aqui também. Tem caos também, aí tem gente falando um pouquinho da revista Cauter Fever aí. Você tem que estar falando da revista Cauter Fever. Cinco anos, mais três meses agora, dia 15 de dezembro, a festa da Cauter Fever. Será que em Rio Preto, no DF, Férex Petróleo, você é convidado da revista Cauter Fever. Você já sabe, está na sua tela no site, para você indicar o arrabo www.revista Cauter Fever.com.br. Rádio Independência, no 13 anos, você já sabe, fazendo o Rodeio nos estúdios da primeira, das 4h às 7h, sabadão, no Pé do Leite, Carlinhos Pinheiro, comandando o Rodeio lá. Erro de gravação no finalzinho aqui. Você vai dar muita risada, ficando a luz todo. Então fica atento aí. Muita coisa bacana, a partir de agora, aqui no Canal 16, Segura na Terra. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber, eu vou pra cima, pra cima. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber, se ela é novinha, novinha. Muito bem, Carlinhos Pinheiro, aniversário de Rio Preto, uma grande honra. Ele está aqui na nossa humilde residência. O que é isso, rapaz? São José do Rio Preto. Já vim aqui quantas vezes, Michel? Rapaz, eu já vim aqui mais de dez vezes já. Mais de dez vezes. É, com contradição, contando com contradição mais de dez vezes já. Você tem a consciência, assim, que você jogou essa metáfora pra dar aquela pegada, aquela fugidinha, sabe, essas estrofes? E de repente, todo mundo entrou na onda, no ritmo. Já te bateu isso, não? Ah, rapaz, eu acho que a gente, na verdade, a gente pega também na galera. A gente teve a alegria de ter essa sacada realmente da fugidinha, de que a galera do Exalta tava com um papo muito legal e daí ganhamos esse presente, né, do Tiaguinho e do Rodriguinho. Mas assim, é, Deus vai abençoando, as coisas vão acontecendo de uma maneira muito positiva. Joy, olha, sucesso pra você. Se você puder cantar um pedacinho de uma música nova, de novela, que tá estourando aí, fica, você pode dar essa palhinha pra gente? Tem uma moda nova que eu lancei agora, chama Amiga da Minha Irmã. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber, eu vou pra cima, pra cima, é, vamos pra cima. E agora a gente vai pra cima lá no palco, curtir ao vivo o Michel Teló, galera. Muito bem, gente, que alegria, que prazer do nosso lado, o Carlinhos Pinheiro, olha, João Bosco e o grande Vinícius. Vocês têm um sucesso que tá estourando, parece que é um dos temas da trilha sonora da novela, é isso? Pois é, a música, já é a quinta música, quinta ou sexta música, nós que entram na trilha sonora de alguma novela, e a gente tá muito feliz. A gente vem, na realidade, colhendo vários frutos de um trabalho que a gente vem plantando desde 10 anos atrás, quando a gente saiu pra estrada. Nós temos 20 anos de carreira, mas temos 10 anos de estrada, que a gente tá trabalhando bastante. E dá um, dá um recadinho aqui, quem quiser saber sobre tudo da música sertaneja, sobre o movimento sertanejo, sobre o rodeio, é só a galera curtir a Caught in Fever, que é... Legal, é isso aí. Ó, eu recebo, recebo todo mês, eu fico sabendo de tudo que acontece. O escritório é Ribeirão de vocês, Ribeirão Preto, continua? Exatamente, eu recebo em casa, rapaz, tô com moral. Recebo em casa, todo mês, todo mês eu recebo e fico sabendo tudo que acontece no mundo sertanejo. Quer saber? Só acompanhar através da revista. Então tá bom, acho que foi o maior presente de Ribeirão Preto, é ter recebido vocês aqui nessa noite. Parabéns, e a gente só almeja e deseja muito sucesso pela frente, porque vocês cantam pra caramba e são os donos do gogó. Diga-se de passagem, é verdade. Carlin Pinheiro, paga eu, vai cá. Um forte abraço, gente. Quer cantar um pedacinho do refrão da música, novidade aí? Paga eu, Carlin, paga eu. É, eu também, vai, tem alguma música? Vamos cantar. Chora, me liga, essa da novela. Chora, me liga, implora, meu beijo de novo. Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar. Chora, me liga, implora pelo meu amor. Pede por favor, quem sabe um dia eu possa te procurar. Aniversário de São José do Rio Preto, é com muito orgulho que a gente está aqui com o prefeito de Fibra, porque ele, a voz do povo é a voz de Deus e o brasileiro sabe votar bem, eu acho, na minha opinião, principalmente São José do Rio Preto, porque nem ele esperava. Foi a primeira vez na história de Rio Preto que um prefeito, 161 anos de idade completando, que consegue um marco na história de ter, no segundo mandato, vencer o primeiro turno. Você já esperava, seu prefeito? Boa noite. Eu fico feliz porque é o reconhecimento das pessoas. Ganhamos no primeiro turno com quase 60% dos votos. Faz 16 anos que são dois turnos e eu tive a honra de ser o primeiro prefeito. Só aumenta o nosso compromisso, a nossa responsabilidade de fazer um governo melhor ainda do que já foi o nosso primeiro. Legal. E sobre os projetos que vêm acontecendo, acho que por isso que você já conseguiu mérito, o respeito com todos, com a população, porque você tem uma ouvidoria no seu governo muito grande, tem um trânsito muito aberto em Brasília para conseguir verba e agora tem aí a famosa Casas Populares para as pessoas que recebem até três salários mínimos, né? Parece que são, para afindar o seu governo, são 10 mil casas, mais ou menos assim. Olha, nós já fizemos, batemos um recorde importante. Entre as que nós entregamos, as que nós já estamos construindo, fechamos 8 mil casas, queremos chegar às 10 mil até o final desse próximo mandato que estamos começando agora. E olha, que Deus te ilumine, você e toda a sua família, você é uma pessoa ponderada, que está sabendo lidar com toda a população, sabe o ouvido do mundo, é uma pessoa que anda no mercado, anda na rua, cumprimenta. Eu acho que é assim que tem que ser um grande prefeito, uma pessoa simples, humilde, deputado. Enfim, meus parabéns, sucesso para o senhor. E agora, um pedido, não só meu, mas acho que todo mundo aí em casa vai querer esse pedido. A famosa nova rodoviária de Rio Preto, que a gente sabe que está meio confuso os ônibus, está precisando de um novo terminal. Vai sair, senhor prefeito? Olha, nós ganhamos agora um recurso muito grande do governo federal, porque fizemos bons projetos para a mobilidade urbana. Nós vamos fazer um novo terminal de ônibus, vamos fazer corredores de ônibus, terminais nos bairros. Nós vamos revolucionar o transporte coletivo em Rio Preto. Além de ter sido uma das pouquíssimas cidades do Brasil que conseguiu abaixar o preço da passagem de ônibus. Rio Preto hoje, com R$ 2,00 a passagem, é a cidade de porte médio do Brasil que tem o menor valor para a passagem de ônibus. Isso é olhar também para as pessoas que mais precisam. Porque o transporte coletivo, quando você incrementa, você está melhorando o trânsito e está facilitando a vida dos mais pobres. Tá bom. Um grande abraço para o senhor e para toda a família. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado. E um abraço para o Carlinhos Pinheiro, que é um grande companheiro nosso. Obrigado, querido. Valeu. E um abraço para o Carlinhos Pinheiro, que é um grande companheiro que tem o Brasil que tem o Brasil que tem o Brasil que tem o Brasil que tem o Brasil. E um abraço para o Carlinhos Pinheiro. E um abraço para o Carlinhos Pinheiro. Se amar, qualidade no seu lar. Se amar, mais prazer em cozinhar. Se amar, hum, que apetitoso. Se amar, é mais gostoso. Comida que dá água na boca, sim. Um toque bem gostoso e brasileiro. Todo mundo vai querer provar, saborear, se amar, é mais gostoso. Saúde é coisa séria. Por isso, sempre que você precisar, vá até a drogaria Medifarma ou ligue. Aqui você encontra todos os tipos de medicamentos. Perfumaria, termocosméticos, medicamentos genéricos com desconto de até 70%. Diz que entregas grátis. Aceitamos convênios com empresas. Rua Josina Teixeira de Carvalho, 778 Ipiranga. Telefone 17 3224-1401. Drogaria Medifarma. O melhor remédio é a confiança. Elite das Arenas Elite das Arenas aqui em Olímpia, São Paulo, no Rissor. Aqui bombando, velho. Somente a elite. Os grandes empresários e tropeiros em torno do Brasil aqui essa noite. Só a máfia aqui. Mário Frias, Rede TV Brasil. Ano passado eu vi um trabalho bacana com o programa Super Bull Brasil na Rede TV, mas você também. Me parece que depois ou antes do Super Bull você entra na Rede TV ou depois do programa. O Mário está aqui em Olímpia. O que você poderia falar, analisar dessa noite aqui? Não é teu forte, mas você já está um pouquinho dentro do rodeio já, já faz um tempinho. Essa noite aqui, a Elite das Arenas, o Júlio Zampernino, leiluando aí 35 touros de rodeio aqui hoje, né Mário? Boa noite. Boa noite, obrigado. Mais uma vez estamos juntos aqui. O mais importante que eu vejo é a força do rodeio brasileiro. Um evento desse naipe, desse porte, num resort como esse, mostra a força do nosso esporte. Vou chamar de nosso esporte, porque afinal de contas, desde 2011, que eu estou com essa cachaça no sangue, que não sabe. Rapaz, o trem é cansativo, é o Brasil inteiro. É cansativo, é cansativo. Mas você falou tudo, é o Brasil inteiro. Muito pouca gente sabe que esse esporte, que a tradição do rodeio, leva a mais público que o futebol. Muita gente discute isso e não sabe. Quer dizer, o rodeio é uma realidade. Eventos como esse, iniciativas como a do Júnior, são iniciativas sérias, trazendo aqui um evento desse naipe, como você mesmo disse, grandes empresários, gente do meio, gente que nem é do meio, mas que se interessa pelo rodeio, que é apaixonado pelo rodeio, e que tem aqui a chance de arrematar um touro campeão. E aí galera, estou aqui com o Pedro Batista, e o Pedro que foi por muito tempo presidente da América, fez um bom trabalho à frente da América. O Pedro, a população de Rio Preto quer saber realmente se você tem projeto, se você vota para o América, sabemos da situação que o América se encontra no Campeonato Paulista, e o Rio Preto quer saber se você realmente vem com uma formatação diferente, com novos parceiros, com a diretoria nova, se você tem projeto para 2014, que é o ano da Copa, em colocar o América onde ele merece, que é o ano da Copa, Boa tarde. É, boa tarde aos ouvintes aí do programa Carlinhos Pinheiros. Olha, Carlinhos, nós quando saímos da América, nós dissemos que havíamos feito a nossa parte, e que se aqueles que nos substituíram não dessem conta do recado, aquele pessoal que sempre nos apoiou, talvez poderiam aí, sempre nos apoiaram, né, poderiam aí vir em socorro da América. Logicamente que o Martelinho tem aí um prazo ainda da eleição passada para que ele cumpra, e certamente nós temos projetos para o América, sim. E você sabe disso, você tem participado das nossas conversas, e tem aí grandes empresários interessados na nossa volta, e para que o América seja grande. porém, nós nunca vamos atropelar ninguém. Se o Martelinho achar que ele deve pedir afastamento definitivo, aí tem que forçosamente ter eleição na América. Se não, ele deve cumprir o mandato dele, e numa eleição futura aí, se houver uma unanimidade com o nosso nome e com o nosso grupo, Carlinhos, pode ter certeza que a gente pode voltar, sim, para que nós consigamos fazer uma América grande novamente. Já tem gente grande de São Paulo querendo participar nesse projeto com você, você me diz em off durante a semana, isso é verdade? É verdade, inclusive, você sabe quem é o empresário, que nós provavelmente teremos negócio com ele também, você está junto, mas vamos deixar por enquanto em stand-by, porque nós só poderemos efetivamente realizar esse projeto a hora que se tiver uma definição sobre esse quadro. Ó, Country Fever, olha aqui, Pedrão, Country Fever, vamos mostrar a capa da edição do mês de março, trazendo o presidente do Rodeio de Americana, Beto Lá, e o Pedro Batista, vamos abrir aqui, Edilson, aqui ó, vamos fechar só na coluna do Pedro aqui, bola dividida, você acompanha todo mês, mensal, a Country Fever e também, além dos colunistas country, que entende perfeitamente de rodeio, você confere o Pedro Batista focando no futebol local, regional e nacional, né, Pedro? Exatamente, e nesse mês nós estamos fazendo aí uma homenagem aos ex-grandes presidentes que o América teve, né, o próprio Adirso Alves, o Zaya Tarraf, o Olavo Taufique, o doutor Nazaré, o Birigui, o Edson Pupim e o nosso querido Aloysio Cherubini. Então, acho que o mínimo que a gente pode fazer, o certo, Carlinha, sempre que a gente faz uma homenagem em vida, porém, essa coluna que começou aí há dois, três meses, nós estamos fazendo agora, mas acho que é muito bom relembrar, principalmente aqueles que foram a pirâmide do América, aqueles que deram a sustentação para que o América fosse grande. Então, a nossa briga hoje é para que o América volte a ser grande e volte para um que realmente é o seu verdadeiro lugar. Valeu, Pedro. Um abraço. Country Fever, a revista do Rodei, trazendo bola dividida com Pedro Batista, futebol e Rodei, apaixão do povo brasileiro. Segura aí, a gente volta já. Gente, amigo, você já conhece tudo de bom que o Supermercados Laranjão tem para oferecer, além do respeito a você, consumidor, ofertas todos os dias. A segunda, espetacular, a terça e quarta Animal e Beleza, a quinta e sexta verde, o Laranjão Mais Você e o fim de semana. Tudo isso com as vantagens do Cartão Laranjão, garantindo a sua satisfação com qualidade e economia que você merece. Poti é mais sabor para os melhores momentos da vida. Você está precisando comprar, trocar ou financiar seu carro? Então, dê uma passadinha no Renato Veículos, maior variedade de carros da cidade, seminovos com taxas de veículos zero quilômetro, veículos cem por cento financiados e em até sessenta vezes sem entrada. Renato Veículos, Rua Bernardino de Campos, dois mil cento e vinte e um a seno. Telefone dezessete três dois zero dois dezenove e quarenta em Rio Preto. Prepare-se, está chegando a nova revelação do sertanejo universitário. Euripinho Solo, um cantor diferenciado de tudo que você já viu e ouviu. Euripinho Solo, leve para a sua cidade. Sucesso em todo Brasil. Valeu! Bem, galera, nós estamos aqui no Amarzem Fest de frente ao Gaivota 1, São José do Rio Preto. O Guilhermão, Ari e os dois proprietários. Eu acho que o Rio Preto já está recebendo o ponte dos cowboys aqui na capital da Viola. O Guilherme, todos conhecem. O Ari também. São dois que gostam do sertanejo. Como o Rio Preto, Guilherme e Ari, respira o sertanejo, eu acho que tem tudo para dar certo. Queria que você comentasse a galera de casa qual vai ser o foco, o perfil do Armazém Fest. Boa noite, Guilherme. Bom, Carlinho, primeiramente, boa noite. É um prazer receber eles aqui. Bom, a gente pensou aí nessa região aqui por ter a falta disso aqui nessa região. Não tem nenhuma carência nos condomínios, mais comodidade, mais perto. A gente vai ter o sistema delivery, vamos fazer entrega. E aqui, o nosso foco é tudo para a tua festa. Então, cerveja importada, cerveja nacional, vamos ter carne num preço acessível, energético, whisky, vodka, a parte destilada inteira, vinho, champanhe, uma parte de conveniência inteira, sorvete, enfim, tudo para abastecer mesmo os condomínios. Mais comodidade, mais eficiência, a gente está apostando muito no diferencial do nosso serviço aqui. O Adir, quer dizer, os Agroal Boys podem esperar a partir de agora muita novidade aqui no Amazém Fest, né? Sim, com certeza, Carlinho. Eles podem contar com a gente em tudo o que for preciso aí para a festa deles, a gente vai estar pronto para atender. E assim, com muita humildade, acho que é bom para todo mundo, né? Então, a gente tem bem o pé no chão e quer realmente fazer o cliente ter muito mais conforto, muito mais tranquilidade para fazer as compras dele e qualidade no serviço é o que a gente preza. De que hora e o dia que vai funcionar o Amazém Fest em Rio Preto? Seria de tal hora, tal hora, de sábado, domingo, feriado, à noite, de manhã, como é que funciona? Então, Carlinho, nós vamos trabalhar de terça a domingo, né? Segunda-feira nós vamos estar fechados, né? Para balança e tudo mais. Mas assim, de terça a quinta, né? O nosso horário vai aí das oito e meia às seis, sete horas da noite. Isso vai depender muito do nosso movimento, né? Então, a gente vai, conforme a demanda da região, a gente vai ampliando o horário de funcionamento. De sexta às domingo, não, a sábado, né? Vai ser das oito e meia até dez, onze horas da noite e é claro, de acordo com a demanda da região, né? De domingo, é das oito e meia até às seis da tarde. Bacana. Grame, quer dizer que a galera que quer fazer um churrasquinho, aquele boi no rolete, aquele trem gostoso, cerveja gelada, um tiragosto, quer dizer, aqui é uma loja de conveniência, carne de primeira, whisky importado, nacional, vinho, cerveja, o que o cowboy necessitar e aqueles que não é cowboy também podem vir. Então, Guilherme, para finalizar, Rio Preto está recebendo a partir de hoje, 22 de março, um novo point em Rio Preto? Com certeza. É diferente. Deferente. Pode apostar que a gente veio para, não veio para brincar, não. Vou roubar a concorrência. Ó, se Deus quiser. Ori, vai estar na tela o telefone, o endereço, qual é? É 3308-2901, 17, 3308-2901, e o endereço é Avenida Miguel Dama, número 1450, em frente ao Gaivota 1, aqui para atender todos os condomínios da região. Armas em feste, Rio Preto de frente ao Gaivota 1, Rio Preto, hoje, 22 de março, um dia muito especial para o Guilherme Poari. Inaugura em Rio Preto hoje uma casa que vai dispensar qualquer tipo de comentário. Nada mais, nada menos do que essa figuraça, Milton Liso. Hoje, o Guilherme, que já pertence à família vossa, juntamente com o Ari, está inaugurando Armazém Fest, quer dizer, eu acho que vai ser o ponto da cidade, né, Milton? Boa noite, prazer te ver, viu? Boa noite, Carlinho, é um prazer imenso mais uma vez estar do teu lado. Quantos anos a gente está nessa estrada aí, batendo junto. E o que eu queria dizer, assim, esquecendo que o Guilherme e o meu genro, mas eles fizeram, tiveram uma excelente ideia, montaram uma casa hoje completa, num lugar, muito feliz, um lugar excepcional, um lugar que estava precisando. E dois meninos novos, com vontade de trabalhar, uma casa cheia de coisa boa, um lugar agradável, onde o pessoal da região, de todos os condomínios, dos damas, o Gaivota, do Figueira, em si, toda essa região, pode vir que vai ser muito bem servido, com qualidade, com qualidade, com certeza. Agora, eu estou vendo aqui muita carnes nobres aqui, você que conhece carne, eu acho que tem as melhores aqui, né, Milton? Ah, com certeza, eles estão começando agora e cada dia vai melhorar mais, tenho certeza, que é um ramo muito bom, um ramo hoje, que tem, e principalmente aqui, Carlinhos, qualidade, muita qualidade aqui dentro, então isso é importante. Você sabe qual o segredo da receita? Tudo começa pelo açúcar, entende comigo! Carabelas, carabelas, o açúcar que adota a sua vida, carabelas, carabelas, para ter disposição e alegria, carabelas, carabelas, o açúcar que contagia, carabelas é mais saúde, carabelas por energia, não vivo sem este açúcar, o açúcar do meu dia a dia. Uau! Açúcar, carabelas, lar doce lá! O despachante modelo vem há mais de 25 anos, trazendo praticidade e tranquilidade aos procedimentos de regularização de documentos de veículo em geral, fazendo com que seus problemas se tornem solução. Conheça nossos serviços, sistemas de parcelamento em cheque e cartão de crédito e tem a sua comodidade como nunca. Despachante modelo, a menor distância entre o problema e a solução. Na Faria Veículos, você vai descobrir as vantagens de fazer um negócio com uma das maiores redes de concessionárias Volkswagen do Brasil. São muitas condições especiais para você. Toda a linha Volkswagen zero quilômetro, nacional e importada, com facilidade de pagamento e negociações diferenciadas para frotista e produtor rural. Além disso, oficina mecânica completa e peças e acessórios originais para seu Volkswagen ficar sempre novo. Confira também nossos seminovos com garantia Volkswagen. Bahia Veículos, sempre tem uma perto de você. Carlinhos, aqui é Michele Soares e eu vim contar um caos para você. É, um caos de rodeio. A gente sempre tem aquelas histórias, né? Aquelas coisas que acontecem que as pessoas não entendem direito. Eu, por exemplo, minha profissão repórter rodeio e eu trabalho dentro da arena. e eu vivo me machucando, eu vivo com o pé machucado, inclusive, se vocês olharem agora, eu estou com o pé machucado. Mas o caos que eu vou contar é do rodeio de Rio Preto do ano passado. Eu estava no fundo do brete e eu estava pulando para passar para o outro lado. Aí o boi tinha saído, já tinha dado os oito segundos e eles estavam recolhendo o animal e eu estava bem no lugar que recolhia. Eu fui pular e saí correndo, eu caí e trinquei o calcânio e estava desse mesmo jeito que eu estou hoje. aí ficava todo mundo me zoando, ah, está vendo? Vai pular a cerca. Aí eles falam que eu gostei tanto de pular a cerca que eu olhei aqui, de novo com o pé machucado. É um caso, sim, que aconteceu comigo e que o pessoal me zoou até hoje, mas faz parte. E por ser mulher ainda, a pressão é mais alta. Pulei a cerca, galera, não pulei assim, qual que acontece? Boa noite. Obrigado e um abraço para o Carlinhos Pinheiros. Foi ser dito aí, foi ser dito aí. Vambora, vamos lá. Quem sabe um dia eu volto a te procurar. Valeu, preto, parabéns. Eu só vou fingindo aqui no refrão, só vou fingindo aqui no refrão, por favor, abraço. Vambora, vamos lá. Tchau, tchau.